Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, a minha questão é também no domínio do Hospital das Forças Armadas. Como sabemos, o Agafar é uma estrutura de grande prestígio, cuja missão, de facto, é prestar assistência e cuidados diferenciados, quer aos militares, quer aos seus familiares e adeficientes das Forças Armadas. Por outro lado, ao nível orçamental, há, de facto, uma expectativa, do ponto de vista funcional e operacional, favorável, uma expectativa que, obviamente, tem que ser traduzida numa melhoria diária dos cuidados, da prestação de cuidados de saúde. Há, no entanto, também algumas preocupações e alguns constrangimentos que eu gostaria de deixar, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, com a permanente substituição de médicos militares, a dificuldade de contratação civis e a dificuldade de concorrer ao nível do Serviço Nacional de Saúde em algumas áreas de excelência clínica, também a frequente mobilização do Agafar para os ramos sem ser, por vezes, ou algumas vezes, pelo menos, a cautelada devida substituição com igual qualificação. Há, por assim dizer, alguma instabilidade do corpo clínico que é preciso olhar com muita atenção. Por outros constrangimentos, nomeadamente também ao nível dos recursos administrativos e financeiros, nomeadamente com o crescimento de contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, a incerteza também temporal de alguma receita ao longo do ano, o que, de alguma forma, também dificulta o planeamento rigoroso nesta área, e, por outro lado, a dependência de receita, como sabemos, quer do IASFA, quer da SAD-PSP, quer da SAD-GNR, e também, de alguma forma, a dívida que o próprio IASFA mantém ao Agafar com pouca solução previsível a médio prazo. E um outro constrangimento também, que é um pouco a capacidade sobrante barra subaproveitamento de alguns serviços e de alguns meios complementares de diagnóstico, nomeadamente TACs, ressonâncias magnéticas, relativamente aos disponíveis, aos utentes disponíveis. Queria-lhe perguntar, por isso, que visão global acaba por ter para esta unidade hospitalar, enquanto servidora das Forças Armadas, mas também enquanto organização capaz de otimizar recursos com base na eficiência e na eficácia dos serviços que possam permitir que a capacidade instalada tenha sinergias com os hospitais de serviço. Muito obrigado.